Opa galera, aqui na Play, sejam bem-vindos a série nova Mundo dos Dragões, aqui com vários Youtubers Tá aí, podem falar galera Hello meus anos e irmãs, Lobinho aqui E aí galera, aqui é o Mano Razor Fala galera, a gente pular na área Pessoal, aqui é o Cronos E aí pessoal, aqui é o Jean E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui Oi pessoal, aqui é a Carolzinha Fala aí pessoal, aqui é o Cronos E aí pessoal, me falando Câmbio galera, a Surger BR é aqui Fala galerinha, aqui é o Steve E vou, olha aqui a Bela E galera, hoje a gente vai estar começando Uma série focada em O mod dos dragões, além disso Vão ter vários outros mods, então Vai ter muita aventura, vocês podem Ver aqui que a gente está em uma vila E a gente vai estar construindo aqui também A nossa vila, todo mundo vai fazer as casas Próximas aqui, não é isso aí Emy? É isso aí gente, lembrando Que se vocês tiverem gostado dessa ideia De nova série, de reunião de todos Esses Youtubers maravilhosos Já deixem um like em todos os vídeos Compartilhem E se inscrevam no canal de toda a galera O link está aqui na descrição Passem no vídeo de todo mundo Se inscrevam e deem um like Agora gente, vamos começar então a jogar? Bora! Então pessoal, é o seguinte Vamos começar a nossa série aqui hoje Já lendo algumas regrinhas E eu vou pegar meu baú que eu não peguei ainda Pra quem não sabe Eu gravei junto com o Lobinho Algumas coisas lá no vídeo dele Então, depois dá uma passadinha lá Pra vocês verem algumas coisas que a gente já fez Alguns índices que a gente já conseguiu Enfim, temos aqui ó As regras Construa sua casa perto da vila Respeite os coleguinhas Não destrua a vila Não destrua as árvores da vila E quando destruir é pra replantar Dê nome às construções Tá, enfim Vamos pegar aqui o meu baúzinho Vocês já pegaram de vocês? Sim Ok Arrasou Deixa eu pegar aqui Olha, muitos itens Eu passando fome aqui Tinha uma filé de frango De bife aqui O que vocês estão fazendo? Nada Meu amigo Tá, enfim Pra quem viu lá o vídeo no Lobinho A gente tá com a ideia de fazer um castelo Aqui no Mundo dos Dragões O que acontece? Um castelo não Um castelo Tá bom, tá bom Um castelo aqui no Mundo dos Dragões É o seguinte Pra isso a gente conseguiu um terreno Na verdade uma montanha Pra gente construir E a gente tá com uma ideia de fazer um calabouço Sai daqui Tamo com a ideia de fazer um calabouço Um lugar pra gente também domar os dragões E prender alguns deles E a gente poderia fazer também Sabe o que é coelha? Um lugar para prender o dragão rasor Ai, ai, tá Tá Juntou o dragão coelha Tá, vamos lá Vamos mostrar pra galera aqui Onde é que fica Eu tô perdido É pra cá É pra cá Cabeça Fica pra esse lado aqui da vila E o que acontece? A gente tem que passar por um lago Até chegar nessa ponte Nessa ponte não Nessa montanha A gente tá pensando em fazer uma ponte aqui Pra ficar bem estilo de De Castelo De entrada de castelo É bem medieval, né Que fala A gente quer fazer uma ponte bem aqui Pra poder chegar até lá Então bora Deixa eu mostrar pra vocês O que a gente já fez aqui mais ou menos A gente adiantou várias coisinhas E lobinho Como é que você sabe aqui? Ai Me ajuda Eu tô com fome Tô com fome Pera, deixa eu pegar comida E botar isso aqui Gordinho, gordinho Corre, gordinho Tá com fome? Tô Matou e come Ah, beleza Matou o boi, lobinho Tá, ó Então a gente já cercou aqui praticamente tudo E Eita, botaram uma cerca que mostra Quem chamou essa tia aqui? Quem chamou essa tia aqui? Essa daí É a tia do rasor Essa aí é a minha crush É seu arroba? Tá, enfim Seu arroba Tá precisando De pedaço Vai embora, menina Vai embora, menina Tá, olha só A gente já conseguiu aqui vários itens Aqui fizemos uma Uma fornalhazinha Uma craft table E aqui tem um baú Cheio de coisas Que a gente conseguiu já E limpamos o terreno, né? Pra quem viu lá o vídeo do lobinho Isso aqui tava cheio de árvore Cheio de coisa aqui E a coelha já tá plantando de novo Coelha, aqui não é pra plantar coisa, coelha Aqui é pra fazer o castelo, coelha Mas é que aí eu vou Eu vou usar essas madeiras Mas é que eu vou usar essas madeiras Tá Então O que a gente vai fazer no episódio de hoje? Tava pensando em que a gente já fazia A nossa ponte Pra poder quando assim Chegar aqui mais rápido E também a gente começar a fazer Já a base do castelo O que vocês acham da ideia? Tá Tem que ter muita madeira, né? Ai não, pera Eu não sei se eu mandei certo É qual essa? Essa aqui é a madeira de cavalo escuro É essa daí mesmo, então Beleza Eita Tem bastante dessa, coelha? Eu peguei dois packs Por enquanto Alguém tem feria de osso aí? Eu não Eu tinha botado osso dentro do baú Eu acho que foi isso que eu peguei Ó, e quem quiser a continuação dessa série aqui Mais outros episódios Já deixa o like aqui embaixo Porque é muito importante, beleza? Eu acho que vocês vão gostar pra caramba dessa série aqui É uma série nova que vai estar um monte de youtubers gravando Tem muito mod! Muito mod, muito youtuber participando Então vai ser tipo muito legal Então quero ver todo mundo deixando like Se inscrevendo e compartilhando o vídeo aí, beleza? Eu tenho certeza que vocês vão gostar do nosso castelão aí bolado Como é que é o nome que você botou aqui, coelha? É o... Cantinho, o que? Cantinho Lohaella Eu sou o cachorro do lobinho Coelha, a ponte vai ser aqui mesmo onde eu tô? Ah, o que você fez com o meu cachorro dessa vez, hein? Beleza Eu não fiz nada Ah, vamo, espera aí Eu também quero o meu cachorrinho Vou ativar o meu cachorrinho Ele ficou vermelho Como é que? É, é sério Tem como dar o nome pra ele? Mas que não Oi Não seria mais bonito se fizesse ponte reto, não? Você vai saber fazer torto? Olha Se eu vou saber, eu não sei Mas eu tô falando Ó, mas eu acho que eu vou deletar seus cachorros Não, nananina não Seus lobos Você já tem um lobo aqui? Ai, ai Ai, ai Ai, viu? Aliás, você já tem um lobinho Já tem o seu nariz também aqui Que lobinho feio esse daí? Ô, coelha É, mas se a gente fizer a ponte reta aqui Pra que lado seria? Pra cá? Ué, reto Pra lá Ah, mas eu acho que ia ficar tão bonito Aquelas construções, tipo, bem rústicas, sabe? Aqui Se ficar feio, eu desfaço Depois eu ir arrumo, beleza? Ih, então já pode desfazer já Beleza Beleza, então Tá falando certo? Tá feio? Eu nem comecei a fazer ainda Tá bonitinho, vai Beleza É bonitinho Alguém tem machado aí? Eu, eu tenho machado Meu acabou Meu acabou, Diário Eu tenho Eu nem deveria ter dado Cadê o meu? Ah, Deus Boa Ai, nossa Até o cachorro do lobinho tá me empurrando aqui Nossa, eu tô muito magra mesmo Como é que você quer a largura disso aqui, coelha? Você acha que vai ficar legal? Não sei Você é menina Menina tem aquele negócio de chamado toque feminino Que fica bonitinho Mas a coelha não tem isso não Eu sou homem Ah, tá desculpa Não, não é porque ela não é homem É porque ela não tem isso mesmo Eu sou homem Onde é a coelha? O que vocês tão fazendo aí enquanto isso? Eu vou fazer a escadinha Eita A entradinha Pode ser, pode ser de pedregulho É A escadinha de pedregulho? Não Aqui vocês acham que ia ficar legal se tivesse aquela Tipo, um negócio assim, ó Pro altinho assim? Você acha que ia ficar legal, coelha? Sim, né? Tem que ter esse negocinho pro altinho Ok Então eu vou fazer assim Essa largura tá boa? Oi? Essa largura tá boa? Acho que sim E essa parte de negócio vai ser assim mesmo, né? Ok Então bora que bora Tá ficando, tá tomando forma já Nosso castelinho Nosso castelinho Sai da frente, cachorro Vou botar o nome dele de Au Au Nossa É o maior clichê, né? Ó Eu quero todo mundo Todo mundo tá assistindo esse vídeo aí Comenta aqui embaixo Qual o nome pro meu cachorrinho, beleza? O melhor nome vai ganhar um coraçãozinho aí E eu vou dar nome pra ele já Nos próximos episódios aqui da série, ok? Beleza Nossa Olha que legal Ele Ele joga água pra fora Quando para de chover Ele faz o que? Ele tipo Sabe quando o cachorro Ele se mole Ele se sacode? Ah, sim Ele acabou de fazer isso aqui Ah, mas você não sabia disso? Não Assim ficou feio Ficou estranho, né? Que isso, vazio Ah, tem que ser escadinha, né, coelha? Então, é uma escadinha Mas tá feio Tira essa coisa aqui, ó Esse quadradão Por quê? O quadradão Por quê? Acho que tá feio Sei lá, bota tudo de escada Acho que vai ficar maneiro Eita Mas só a escadinha vai ficar feio Ah, então beleza Isso daí seria meio que uma proteção, sabe? Ah, deixa eu tirar essa madeira daqui Tá me irritando Tô até o pedão sem querer Ok Pronto, aqui Você acha que ele sinta legal Ou você acha que pode botar outra coisa Ah, cocô Nossa, que ignorância, hein? Vou te falar um negócio, hein? Vou te falar um negócio, hein? Pronto Eu acho que a maior construção até agora Eu acho que vai ser a nossa, galera A gente vai usar o castelo como moradia por enquanto Até a gente fazer uma casinha E ainda a gente vai usar como também, tipo É, lugar pra guardar ferramentas É, prender dragões Lutar contra dragões Treinar contra dragões E outra coisa, coelha Eu fiquei sabendo que nesses mods aqui Tem um monte de máquinas Eu tô curioso pra saber o que essas máquinas fazem Só que tem uma coisa Eu quero ver se o Razor vai estubar Eu quero ver Ó, falando nisso Eu quero a ajuda de todo mundo que tá assistindo esse vídeo aí Vocês que estiverem acompanhando também os outros youtubers nessa série Vai me dando dicas pra o que eu posso fazer aqui E se eu não souber alguma coisa assim Eu vou sempre estar perguntando em vocês Então quem souber Vai comentando Vai me ajudando aí Por favor Porque eu sou meio leigo em alguns mods Sabe, coelha? Lobinho Vai ser contigo também, mano Você vai ter que me ajudar Ficar de olho em todos os comentários aí Pra gente poder fazer um vídeo bem maneiro E eu acho que pra início de série aqui hoje, mano Tá muito top Já fizemos aqui uma mega ponte, né? Com essa madeira aqui Só que eu acho que ainda pode melhorar isso aqui um bocado Será que a gente poderia fazer? Parede de pedra Sabe aqueles que é tipo uma cerquinha de pedra? Cerquinha de pedra Ah, sei Mas vai precisar daquele carpenter, não vai? Não Não? Tem como fazer Ah, tá Cerquinha de pedra O que? Tipo, se eu botasse aqui Será que ia ficar estranho? Hum, acho que Botasse tipo assim, ó Acho que ia ficar legal, hein? Pode ficar legal Você tem jeito de botar? Não, eu não tenho pedra mais Minha acabou também Eu vou ter que pegar bastante pedra Preciso de minerar Você acha que compensa a gente fazer um Ah, já sei Como a gente vai fazer um calabouço O que tal se a gente começar a escavar também Dentro dessa montanha? Sim É bom que a gente já vai abrindo espaço Pra gente poder fazer salas secretas A gente pode fazer passagens secretas também O que você acha da ideia? Mano, essa série vai ser a serinha Nossa, mano Eu tô sentindo que vai ficar muita coisa legal Que a gente dá pra fazer Lobinho tá parando É que você tem coelha games aqui, né? Ai, convencida essa menina Ai, convencida Meu Lobinho E você tem também todo mundo aí, ó Todos os inscritinhos É verdade, é verdade E eu vou chamar também outros youtubers Pra participar aqui com a gente E entrar nesse castelo aqui, Cuirinha O que você acha da ideia? Ah, eu acho que seria uma boa Trocar o Lobinho por outro youtuber Ah, eu também acho, hein? Galera, comenta aqui embaixo Qual o YouTube eu posso chamar? No lugar do Lobinho Vocês vão chamar aqui um montão de gente Eu sei qual o YouTube Eu sei qual o YouTube Pode chamar no meu lugar Posso falar? Pode Não Que a coelha indica E ela gosta muito dessa YouTube Posso falar mesmo? Não, não fala não Deixa pra lá Acho que vocês Vocês mesmo tá bom Então, e aí, Cuirinha Prefere ela que eu, né? Eu acho que eu procuro o Lobinho O Lobinho é mais legal mesmo Ok Tá, já tomamos forma aqui a nossa ponte Vocês acham que ia ficar legal também Se de repente fizesse uma ponte aqui, ó? Não, aqui vai ficar feio, né? Aqui assim, reto Deixa só aquela ali mesmo, por enquanto Ó, tá bonito, mano Tá ficando legal pra caraca Essa entrada aqui Gostei Giro pra vocês Aqui a gente podia fazer um arquinho Que tal um arquinho de arco-íris? Não, 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 não Ah, por favor Não Tem que ser uma construção, tipo, de medieval Alguma coisa que as pessoas vão bater o olho e vai falar O arco-íris é muito medieval Não é, não Medieval desde quando? É, desde quando? Ué É só botar, tipo, no lugar de azul claro A gente bota azul escuro Azul escuro? Vai ficar muito medieval Ah, Lovinho Você conhece essa cor, azul escuro? Não Eu vou embora Não, não Não tem essa cor, não Nossa Ó, então beleza Já fizemos aqui Ahn Mais uma coisa, hein? O que a gente pode fazer aqui também Pra poder fechar esse vídeo hoje Com chave de ouro já, hein? Ó Já tomamos forma aqui A subida pro castelo A ponte já tá feita Hum É, e as ideias já foram dadas pra vocês Vocês já estão com alguns spoilers aí Então, mano É o seguinte Quem quiser a continuação da série Deixa o like aqui embaixo Comenta a hashtag Continua E passa no canal de todos os participantes Que tá todo mundo gravando a série Beleza? Um grande abraço, mano Razor Eu vou ficar analisando por aqui Fiquem com Deus Valeu Falou E fui Tchau, tchau Tchau Tchau